rapaziada olha a lanchinha aí, a lancha tá aí tô aqui no crash, fui pescar rapaziada, mas só deu bom, deu bom rapaziada, deu rubalo aí, parei de pescar e fiquei eu tenho que passar uma tinta ali, entendeu rapaziada na lancha, mas ainda tá dando peixe, tá dando rubalo ainda, se eu ficasse lá pescando eu ia pegar mais rubalo ainda mas só que, aqui rapaziada os pico da da tinta, os pico aqui ó liga aí, já é finzinho de tarde rapaziada daqui a pouco anoitece aqui, escurece aqui ó, vou ver se eu passar a tinta aqui ó, vou mostrar pra vocês como é que é tinta o xadrez ó xadrez, a vazia eita doideira rapaziada, é correria eu vim pra fazer isso aqui mas no sentido de pescar também, entendeu eu já trago o caiaque já nesse sentido porque se se tiver bom, como tava bom deu tudo certo assim, da hora entendeu eita já tá inchada eu não sei nem se essa essa resina vai prestar viu rapaziada muito tempo, tá meio grosseiro resina não é assim não, grossa hum eu vou preparar preparar esse tanto todo logo hum eu acho que aqui dá o que? dá mais de um litro ou é um litro esse aqui tá muito grosseira chega tá deixa escorrendo aqui um pouco tem que andar rápido mas vai dar tempo deixa escorrendo aqui ó já tem o o catalisadorzinho ó vou botar esse todo aqui esse catalisador se bota demais endurece antes da hora rapaziada eu tô ligado já pra fazer fibra coisa aqui muito eu botei muito o catalisador ele começa a esquentar esquentar e e perde não pode perder não a resina a resina tá muito cara aqui rapaziada olha eita poxa as coisas nas carreiras é uma doidice as coisas nas carreiras e voando tudo e me melei tudo olha tem que girar bem mexer bem é um pozinho bem fininho ele voa toda não é não é não é pra fazer do jeito que eu tô fazendo aqui não rapaziada na doidice nas carreiras eu tô realmente aqui eu tô na doidice nas carreiras não vou medir não viu olha melando tudo ali olha quase viro bonito se eu perder essa bacia de de preparo aqui tá vendo rapaziada ficou passando um pinche olha ficou bastante rapaziada eu vou botar um pouco de tina não sei se presta não rapaziada eu tô botando porque tá muito grosseiro tá grosseiro demais e é ruim entendeu quer misturar não é tá misturando né afinou mais olha afinou mais é que nem tinta né rapaziada a tinta quando tá grosseira tem que botar tina não vou demorar não vou abrir o rolo aqui ó mandei meu filho comprei um rolo de nove esse rolo não é de nove não ele é maior vamos passar onde? logo aqui ó fica rapaziada fica da hora rapaziada fica topado agora é bom eu acho que ela rende muito rapaziada essa tinta não posso expressar não isso aqui isso aqui isso aqui é uma tinta boa rapaz isso é doido eu passei dela rapaziada essa tinta preta do fundo dela do casco dela pro mesmo jeito aqui entendeu eita tem um veneno pra botar a barragem eu comprei esse eu comprei esse eu comprei um veneno aqui rapaziada olha com o nome de de barragem olha aí olha aí aqui ó tem que botar esse veneno aqui ó que é pra não criar mais esse pirrishio entendeu pra não criar mais os pirrishio poxa uma melada só que eu dei ó ai ai lá vai mais ai ai lá vai mais ai 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 agora tá com veneno é isso ai rapaziada fui pescar tá e agora tô pintando aqui o fundo da lanche olha doideira o cara faz mil coisas ao mesmo tempo foi até bom esse rolinho grande porque adianta mais entendeu olha é bom que eu tenho a prática também porque é através de pintor rapaziada já entendeu vamos ai a munheca trabalha certinho olha olha tá vendo eu vou botar eu vou botar vou botar daqui olha olha como já ficou olha certo sei não olha cara car car Galera, a tinta ela é boa, ela cobre rápido e fica tipo uma camada grossa, entendeu? Tem que ser rápido rapaziada, tem que ser rápido Porque essa tinta ela tem o catalisador da resina Mas como eu botei o xadrez, aí talvez interfira no processo de secagem dela Aí botei um pouco de thinner, de thinner também Agora é uma tinta boa de pintar porque ela é forte É forte e é macia É cremosa né rapaziada, é porque só sabe o que eu estou dizendo Quem já trabalha com pintura e sabe Porque tem tinta, meu filho, que tira seu juízo Você passa, passa e é ruim de cobrir Entendeu? É ruim de cobrir no espalha certinho Aqui não Aqui tira onda Deixa eu botar aqui para vocês verem rapaziada Tá ficando massa né Tá ficando top demais, olha Já deu um balanço na tinta já viu rapaziada Eu estava aqui até mostrando Aí já deu um balanço já Já deu um balanço bom na tinta Mas vai dar para dar pelo menos essa primeira mão Chama de primeira mão né Vai dar Sei não se vai dar Só que aí quando eu preparo mais Eu pensei que não ia dar por causa do horário rapaziada Pintar Essa parte que eu estou passando aqui Já estava boa Porque o pichinho não aceitou aqui Não é caro rapaziada fazer essa tinta E é boa É boa Você viu que ela pegou o pichinho e eu bati com o facão e tudo E ela está aqui ó Entendeu? Vai dar na raspa Galera Galera A conta certinha Fiz na doida Assim mas falta a parte de baixo Porque depois eu vou ter que estar emborcando ela mais para cima Para eu vir no galinha sem pintar Aí tem esse fundo aqui ainda Que eu vou pintar direitinho E é isso aí rapaziada Olha como ficou lindo Olha como ficou o fundo O fundo ficou top Top da hora Olha Olha Aquele pretão vivo Olha Não fica ruim não Olha Está vendo A pintura como ficou Olha Olha Ficou da hora Da hora mesmo Fica tipo emborrachado Entendeu rapaziada É isso aí A correria A correria Fui pescar Peguei o balo Como o filho de uma mãe E aí Vim nas carreiras Já é mais de 5 horas Já é 5 horas Mais de 5 horas É isso aí rapaziada Deus abençoe a cada um Que faz parte do canal E que assistiu o vídeo até aqui Que Deus venha abençoar a sua vida Porque aqui é o Miro e Aventura Na luta Na luta rapaziada Porque é uma luta Para ter as coisas assim É as correria Faz uma coisa Faz outra Mas graças a Deus Dá tudo certo né Amém E até o próximo vídeo rapaziada Nós girando ela Para pintar o outro lado Tchau